Olá Guilherme, tudo bem? Tudo jóia? Olha, quero desejar você tudo de bom, que você continue aí treinando bastante, ok? Treinando várias canções, você é cheio de talento, você tem um dom maravilhoso e eu quero agradecer a você, a sua família por nos apoiar e estar fazendo parte dos nossos projetos a família Artidel Música agradece muito a vocês, peço que Deus abençoe e ilumine muito a sua vida que você seja alcance e realize seus sonhos, tá? Muito obrigado por fazer parte da nossa história e estar no Artidel Música com a gente, tá? Um grande beijo, Deus abençoe, garoto talentoso e cheio de luz Obrigado! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti